e viemos conhecer o porto e o rio do porto murchinho é aqui mostrar aqui debaixo a sombra mostrar o redor aqui pé de manga antigo aqui vai botar aqui na frente agora, quer ver? lá perto da gama não vem só em tomar tudo igual, aqui não vem perto da gama sabia que esse sábado tem gente estranha aqui será? deve escutar a conversa, né? água tremendo lá é, vai botar a cabeça pra lá o Elin não viu nada disso, tem que ter tido na cor onde tem outro? lá em cima, o chacoelho lá em cima olha, ele já está é grande, dentro da água você vê o comprimento dele o cara vai pescar muito coelhinhas lá olha lá de novo lá, ó vai descer assim, olha lá, olha lá, olha lá eita, p***a agora ele já ganhou o rabo, olha, olha ai o que que é aqui é aquilo? ahhh, tem feio será que é? vai鳝öm vai aliás que ter neve стр treasure terrível ai vai sair aqui em baixo agora vai sair aqui em baixo, olha lá Ele está descendo. Mas não ponta. Ele tinha que pontar a cabeça. Que desgrana aqui. Ele é bom. Só pode. Ela não costa mais que ninguém vê isso não. Vai andando de porta lá no Rio. É, mas tem um desde lá. Olha o tamanho. É doce. É ele mesmo? É ele. Aquele é o bote. Ele está bravo que nós estamos aqui. É voltando para o Rio assim. É grande para a festa. Ai meu tio já amado. Ele está bravo. Ele conhece o estranho que vem aqui. Ele está bravo. Ele conhece o estranho que vem aqui. Ele está bravo. Sumiu. Olha lá dois agora. Viu os dois? Os dois juntos. Você viu? Não, esse bicho não vai se cortar com o fio. Ele deve ser bravo. Tem que dar um jeito para pegar. Porque ele não dá para. Não dá. Obrigado. Você vê ele. Ele demora, né? Olha lá. Agora você pega. Olha lá a cabeça do outro. Um para lá, outro para cá, né? Olha só a cabeça. Aham. Ele pôs só um pouquinho. Espera aí que tem família. Ainda está perto da casa dela. Está lindo. Aqui tem outra. Olha o peixador aqui na linha. Aham. Olha lá. Lá para a beira do mato. Vai que eles escondem ali debaixo Daqui Olha o jacaré Vindo no peixe Aqui no azar Será, velho? Meu Deus Nossa senhora Olha a cabeça do bicho Tá pegando ou não? Tá Ele tá ali Ele tá aqui na sombra da Misericórdia Sai daí Será? Não, velho Te morder a peixe E vem Olha a cabeça do trem Tira essas Tira essas carnes daí Eu que não vou ficar aí Ah não Tanto trabalho Você jogar o peixe É te morder É te morder Meu Deus Olha o jacaré aqui Vem comer praticamente na mão Caiu? Tá pegando? Tá pegando na água Caiu? Tá pegando? Não dá pra ver o peixe Vai lá com a peixe dele Senhor Ele vai vir nessas sacolas Tira essa sacola daí Eu hein Se ele sair Dá um bote Enfim Enfim Ai meu Deus do céu Eu tenho medo De chacaré Pegou Vai pegar Vai mais perto Vou nada Tenho medo Eita bichão lindo Já pegou a outra Pegou? Pegou? Ai que medo Eu morro de medo Esse bicho Eu vou buscar a outra Tem que pôr aqui Pra vir aqui em cima Põe ali Põe ali Mais limpo Põe ali Ah vai embora Vai embora Põe ali Agora ele não vê não Será? Não Agora ele não viu não Não viu caindo aquele não Comeu? Olha que trem lindo Depois você manda Você ir pra mim Manda Ai Nossa do céu Todo mundo aqui Vendo jacaré Se alimentar Com peixe Vai embora Ele vai embora Ai ai Cadê o outro? Ele vai voltar Não vai aqui não Volta Olha lá Já virou Olha lá Vem de novo Vem vindo Pedro Vem Vem de novo Olha como ele é rápido Enfim Vai pegar a outra Ele viu tirando o peixe De dentro da água Você viu Vem de novo Obrigado.